Olá meus amigos, estou fazendo um dos meus aeróbios em busca do tão sonhado título do Mr. Universe, seguindo muitas das instruções dos meus amigos máximos, assim como vocês seguem as minhas, desculpem a filmagem precária, e eu estou acabando de escutar como se fosse a música do Rock Balboa subindo as escadarias, mas para mim essa música é The Show Muscle One do Queen, em que eu supero os meus limites e atingi os meus objetivos de hoje, cada dia superando um pouco a você mesmo, fazendo com que isso se torne uma melhora para a tua vida, para as outras coisas da sua vida, eu estou aqui sozinho, dá uma olhada, no campo do Botafogo Futebol Clube, eu e Deus, obrigado Senhor, eu não estou agradecendo o Senhor porque estou filmando, estou agradecendo porque o Senhor me segue todos os dias, eu sei disso, assim como meus amigos que dividem comigo as energias e emoções boas e também as ruins, obrigado Senhor por mais um dia de treino, e aproveitando esse momento bem íntimo meu, eu subi de dois em dois degraus, igual meu amigo Júlio César Balestrine, faz com a diferença que eu tenho as perninhas desse tamanzinho Julião, e você, então dois degraus para você é brincadeira de criança, mas para mim é uma coisa louca, e eu subo e desço, vou passar para vocês esse toque, eu subo e desço apertando o glúteo para a frente, não sei se está dando para ver, eu ponho inversão pélvica e anteversão, anteversão, aperto o calcanhar no chão, e em outras horas, eu ponho o glúteo para trás e inclino para a frente em cima da força do lombar, como se fosse que eu estou caindo para a frente, você acaba estimulando o glúteo de formas diferentes, por causa da inversão pélvica e retro e anteversão pélvica, que o meu grande amigo fisioterapeuta Elias Fruiz e o meu outro amigo fisioterapeuta espetacular, Fernando Maradona, dois representantes do esporte, na descida eu faço elevação dos joelhos, flexando os joelhos, dá uma olhada, para dentro, sempre subindo, segurando, isso estimula os sartórios, adutores e companhia ilimitada, e dá um estímulo maior, semana passada eu fiz um vídeo para vocês de superação pessoal, porque eu estava fazendo essa mesma escada, subindo e descendo, esse mesmo aeróbio, tentando superar a dor do joelho direito, dá uma olhada, está quase sarando, por causa do que? A insistência, a lei do esforço, que eu faço valer a pena todos os meus dias, que eu vou ser campeão de mim mesmo, e eu consegui tirar a retenção de água, enfim, graças a minha amiga Sônia Anjos, hipnóloga, que me ajudou demais com a medicina do medo do quânico, com os meus medos, e meu amigo lá de baixo, Moraes, com a medicina quântica, e com Jorge Ono, a minha adestesista, são todos meus amigos, que sempre estão passando para mim alguma coisa boa, alguma coisa para me superar, eu agradeço a cada um deles, a cada um de vocês, pelos recados, tentando fazer com que eu me levantasse do buraco que me atingiu há três semanas atrás, alguma semana atrás, quando eu caí da minha moto, escorregando num copinho aberto, um copinho do McDonald's, que ironia né, ironia, e aí eu me superei, e estou aqui, vascularizado, na perna machucada, escutando The Show Must Go On, porque o meu show não pode continuar, não pode parar, o meu show não vai parar, e eu vou continuar fazendo as coisas para vocês, em vista das minhas coisas pessoais, dos meus verdadeiros problemas, e dos meus verdadeiros sentimentos, quando eu me supero, e falo para vocês, eu sou um ser humano, tanto quanto vocês, e eu vou me superando a cada dia, e vocês tem que superar também, porque você precisa almejar alguma coisa na tua vida, mesmo que seja um mero levantamento de pesos, como eu, o meu show vai continuar, eu estou há duas semanas de voltar ao palco do Mister Universe da Naba, eu vou fazer de tudo para representar bem o meu país, para representar bem os dirigentes da Naba, que colocaram fé em mim, de que foi uma injustiça ridícula, absurda, o que fizeram comigo naquele sul-americano, aquele título era meu, e todo mundo sabe, e eu sou juiz, eu sou hábito, eu sei o que estou falando, era meu, mas cinco hábitos incapazes, sem hombridade, sem dignidade no peito, para falar e olhar no olho das pessoas e falar, eu sou justo, eu sou honesto, porque eu sou pago para isso, eu sou hábito, eu não posso atrapalhar uma carreira, eu nunca tive um título sul-americano, e eu poderia estar com ele na mão, e aqueles incompetentes me tiraram isso, eu espero que não aconteça nada do gênero no Mister Universe, que os meus amigos Brian e Hansel, que eles estão sempre comigo, me ajudando, e eu tenho tanta gente para agradecer, que eu não vou conseguir, vou ter que fazer isso, fazer uns 10 mil vídeos, e esse fim de semana com meu amigo Jorlan Vieira, e todos os seus amigos, e todo o pessoal, a Ionara, o Fred, e em seguida, o meu amigo Bruno Moraes, e a Bruninha, com seu ventre, repleto de vida, meu filhinho deles, aquele casal se ama, eu consegui unir os meus dois amigos, graças ao bom Deus, que estavam estremecidos, eu consegui, Jorlan Vieira e Bruno Moraes, dois dos maiores bodybuilders que o Brasil já teve, estão de volta, estão de volta com amizade sincera, verdadeira, estão se conversando, e descobriram que as atitudes das pessoas más, não podem influenciar no coração e na cabeça das pessoas boas, desculpem o desabafo, mas eu tinha que contar tudo isso para vocês, eu estou feliz, e estou no final das minhas forças, até a semana passada, eu estava subindo essa escadaria de lado, de tanta dor, de tanta dor, no meu joelho, eu não acredito ainda que aconteceu isso comigo, mas agora, eu estou de volta, estou de volta, e eu vou representar, bem, eu prometo, todos vocês que acompanham, uma simples frase, uma simples foto, uma simples filmagem, minha, do coração do Fernando Cerdinha, esse momento único aqui, sozinho, é só meu, e eu divido com vocês, se eu faço, vocês fazem, um grande abraço, um salve para todos os meus amigos do peito, todos os leais, fiéis ao nosso esporte, um beijo,